Glória a Jesus Povo de Deus, paz do Senhor Jesus Eu estou feliz por mais uma vez cultuar a Jesus com vocês Pastores Amar, pela alegria que sempre me recebe Sua família Diz Amar Júnior, que o Senhor Jesus vos conduza com muita graça e sabedoria Minha gratidão a Jesus pela vida do prefeito Arthur, a primeira dama Natália Que o Senhor os guarde e também os conduza com graça e sabedoria Quem é instrumento ou quem se deixa ser usado por Deus Para o benefício da igreja no sentido evangelístico e social Tenha uma bênção especial na parte de Deus Que o Senhor concretize essa bênção sobre vocês Rever os meus amigos, Talita, Elvison Pelo apoio, mais uma vez, obrigado E a dupla André e Filipe Que Jesus os use mais uma vez nesta noite Queridos, depois da pregação Os meus livros estarão aonde, Zé Márcio? À minha esquerda Na livraria missionária Isso, à minha esquerda Tá bom Eu tenho o livro intitulado Eu tenho o livro intitulado Solteirismo e Namoro Cristão O que a Bíblia diz Sobre essas duas fases Eu tenho outro livro intitulado Segredos da Liderança de Paulo E um outro livro intitulado A Cruz de Cristo Aqui embaixo, se possível Eu só estou ouvindo em cima A Cruz de Cristo São livros da minha autoria Estarão disponíveis à esquerda Minha Eu sei que você é esperto E não anda com dinheiro Eu sou esperto E trouxe a maquininha Pra você passar cartão Tá bom? Melhorou muito, pastor O som Muito, muito, muito Não sei como está a qualidade Da iluminação Onde você está Claro, estamos Num espaço aberto Mas Se você não pode Acompanhar a leitura Na Bíblia Escute bem Por gentileza Êxodo Capítulo Número 6 Eu vou ler A história sobre a qual Eu vou basear a minha pregação Preciso muito, muito De sua atenção Capítulo 6 A partir do versículo 1 Diz assim Então Diz o Senhor A Moisés Essa palavra Então É um conectivo Com o capítulo 5 Pois no final Do capítulo 5 Moisés Está falando Com Deus Sobre uma situação Que o aflige Então Diz o Senhor A Moisés Agora verás O que hei de fazer A faraó Porque por mão Poderosa Ele deixará O meu povo ir Sim Por mão poderosa Ele os expulsará Falou mais Deus a Moisés Prestem atenção Estou lendo A palavra de Deus Falou mais Deus a Moisés E disse Eu sou O Senhor Eu apareci A Abraão A Isaac E a Jacó Como o Deus Todo poderoso Mas Pelo meu nome O Senhor Não lhes Fui Perfeitamente Conhecido Também Estabeleci A minha aliança Com eles Para dar-lhes A terra De Canaã A terra De suas Peregrinações Onde eles Foram Peregrinos Moisés Eu também Tenho ouvido O gemido Dos filhos De Israel As quais Os Aos quais Os egípcios Escravizam E tenho Me lembrado Da minha Aliança Portanto Diga Agora Aos filhos De Israel Eu sou O Senhor E vos Tirarei De debaixo Das cargas Dos egípcios Diga glória A Deus Eu vos Livrarei Da sua Servidão Diga glória A Deus E vos Resgatarei Com braço Estendido E com juízos Grandes Eu vos Tomarei Como meu Povo Eu Serei O Deus Deles E eles Saberão Que eu sou O Senhor Eu Vos Levarei A terra Acerca Da qual Jurei Que daria A Abraão A Isaac E a Jacó E eu darei A eles Por herança Porque eu Sou O Senhor Quando Deus Acaba De falar Isso Para Moisés Olha o que Moisés Diz a Deus Ah Senhor Eles não Me ouviram Por causa Da ânsia Do Espírito E por causa Da dura Servidão Então Deus Respondeu A Moisés Entra E fala A faraó Que deixe Sair Os meus Sair Os filhos De Israel Da sua Terra Moisés Então Falou Perante o Senhor Se os filhos De Israel Não me ouvem Como o faraó Vai me ouvir Se eu sou Incircunciso De lábios Todavia Ou seja Mesmo assim O Senhor Falou a Moisés E a Arão E lhes deu Mandamentos Para os filhos De Israel E para Faraó Para que tirassem Os filhos De Israel Da terra Do Egito Baseado Nesses versículos Eu quero pregar Subordinado Ao tema A mecânica Da libertação A mecânica Da libertação Nós temos um livro Soteriológico Muito famoso Do pastor Silas Daniel A mecânica A mecânica Da salvação E eu quero pegar Emprestado Essa palavrinha Do famoso livro A mecânica E tratar Sobre a libertação De Israel Do Egito Como um protótipo Uma profecia Um modelo Da libertação Da qual A nossa nação Precisa Mas Não adianta Simplesmente Acharmos bonito Deus Salve Minha pátria Há um mecanismo Espiritual Por trás Desse desejo Expressado Através Desta oração Nós temos No Brasil O costume O bom costume De profetizar Que o Brasil É do Senhor Jesus Claro que os neticrentes Webcrentes Chatonildos Já nos criticaram Por causa De tal expressão Mas Na boca Da igreja Está a palavra Da bênção E nós vamos Continuar dizendo O Brasil Pertence Ao Senhor Jesus E Deus Salve A minha pátria É uma oração Baseada No êxodo Capítulo 6 Ciclo 6 Eu quero honrar O tema De vocês Perceba Que Eu contei Uma história Que está dentro É uma proto-história Dentro de uma história Maior Nenhum autor Bíblico Pensou Que você Leria A Gênesis 1 Na segunda Mateus 3 Na terça Apocalipse 22 Na quarta Não A Bíblia A Bíblia é uma história Que tem começo Meio E fim E a engrenagem Da Bíblia Sagrada É uma história Continuada Que você Que você Precisa Começar Além do começo E o começo É o Gênesis No Gênesis Deus forma O homem No capítulo 3 Do Gênesis O homem cai Dando ouvido A Satanás O homem É expulso Do jardim Porque Deus Não é complacente Com o pecado Mesmo assim Do lado de fora Deus instrui O homem A cultuá-lo De modo Oferecendo Um animal Vítima Inocente Pelo seu pecado Apontando Para o Redentor Que viria O inocente Que morreria Pelos pecados Dos culpados A partir de Adão Deus levanta Sete Que gera Enos A partir de Enos O nome de Deus Volta a ser invocado Na geração Maldita De Caim Que matou Abel Filho de Adão Então há duas Gerações Na terra A geração Via Caim E a geração Via Enos A geração De Caim Levanta seus prédios Seus monumentos E coloca nela Seus nomes E a Bíblia diz Que com Enos Filho de Sete Filho de Adão O nome do Senhor Começou a ser invocado Depois de Enos Deus levanta Enoque O toma para si E de Enoque Vem Noé De Noé Vem Sem 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 e Jafé Superam A pressão De Babel Que se rebela Contra Deus E de Sem Vem Abraão De Abraão Vem Isaac De Isaac Vem Jacó Jacó Doze Filhos Doze Filhos Doze Tribos Essas Doze Tribos Se desenvolvem Numa Terra Chamada Egito Eles desceram Ao Egito Quando eram Setenta Pessoas Está escrito Em Gênesis 46 Veio uma fome Sobre a Terra Deus já tinha Estabelecido José Como Governador Do Egito Para recebê-los Nós temos a mania De estudar a história De José Por José Olha Deus tirou José Do Calabouço E levou para o palácio Você vai chegar No seu palácio E não é isso Não é essa A proposta do texto O próprio José Diz Deus me trouxe Para cá Para proteger vocês O Salmo 105 Diz que Deus Levou José Ao Egito Para proteger A nação Da fome Os filhos De Jacó Filhos de Isaac Filhos de Abraão Filhos de Sem Filhos de Noé Filhos de Enos Filhos de Sete Filhos de Adão Que veio de Deus Esse povo Agora desce ao Egito Fugindo da fome E serão preservados lá Por um político Chamado José Você estuda Gênesis E você percebe A conexão Estado Família Patriarca José Só tem uma aliança Com o Estado Egito Porque o Egito Se propõe A proteger A família Da promessa A família Da promessa É o povo Da aliança Via Abraão Quando o Estado Através de José Se propõe A proteger A família Da promessa Está tudo bem O Egito Prospera O Egito Se desenvolve Porque a parceria Estado Povo de Deus Só vai dar certo Se o Estado Decide Preservar A família Original Criada por Deus Desde o Gênesis Eu não estou dizendo Que o Estado Tem que proibir O desejo Dos homens De criarem Suas famílias Não Isso não é Teocracia O Estado Só não pode Impor A igreja Se levantar Contra a igreja Ou ser contrário Aos princípios Da igreja Pois aí O Estado Prefeitura Governo Presidenciáveis Se verão Lutando Contra o Deus Na igreja Então Essa parceria Estado Pela preservação Das famílias Via José Dá certo Só que o Egito Só prospera Na parceria Com o intuito Da preservação Da família E é isso Que diz o Gênesis Só que aí Essas 70 pessoas Se multiplicaram O faraó Que recebeu José Morreu O faraó Não é nome É título Morre o faraó Morre José Morre seus irmãos Que desceram ao Egito Morre Jacó Só que os filhos Dos filhos De Jacó Filho de Isaac Filho de Abraão Também morreram Só que As gerações 430 anos Se multiplicaram Ali no Egito E eles começam A se organizar Como tribos Cada filho De Jacó Gera uma tribo Então cada tribo Tem sobre si O nome do pai Filho de Jacó Já tem 12 tribos Ou mais Por causa dos dois Filhos de José Efraim Manassés no Egito E eles começaram A se multiplicar De repente Há um golpe de estado Quem me ouve diz amém Pouca gente Quem me ouve diz amém Há um golpe de estado Um faraó Um faraó Sobe ao Egito Quer dizer Um líder Sobe ao Egito Destitui o governo Atual E diz Que amada Que sou eu De repente Quando ele está Mandando em tudo E todos Ele percebe Que a nação De Israel Israel é filho De Jacó A nação De Israel Filho de Jacó Filho de Isaac Filho de Abraão Filho de Sem Filho de Noé Filho de Adão Que vê de Deus Ele diz Que povo estranho É esse Que está crescendo Mas que todos nós Vamos fazer o seguinte Vamos E é vamos Que ele usa Ele não diz eu Ele diz nós Ele chama Os Meu Deus do céu É egípcios Ele chama os egípcios E diz Entrem comigo Numa guerra Vocês vão guerrear comigo Que tipo de guerra Ó soberano Aí ele disse Vamos Matar as crianças Matar as crianças É Quando as mulheres hebreias Estiverem Parindo Vocês puxam o neném Já esmagam Para as crianças Ou pegam Uma faquinha E mata Pelas costas E diz Olha Seu morto Como é que é Nasceu Morto Êxodo 1 Aí cifrar E puar Funcionavam como Mulheres e líderes Das parteiras Quando saíram Da presença Do faraó Uma chegou Para outra E disse Miga Nós não vamos fazer isso Não Mas Apesar Da estratégia Delas Deus estava Vindo E diz o texto E elas Desobedeceram O faraó Pois temeram A Deus Espera José José Ajuda O povo De Deus Em aliança Com o Estado Se Fraipo Ajuda O povo De Deus Contrário Ao Estado Aí você Me pergunta Pastor Quem está Certo Os dois Se a proposta Do Estado É Auxiliar A igreja Preserva A família José Diz Estamos Juntos Mas se o Estado Diz Aborto É normal Ensine Ideologia De gênero As crianças Aí a igreja Diz É nós Contra vocês Cai dentro Cai dentro Agora entenda Que em parceria Com o Estado É um homem Contra o Estado Duas mulheres Porque para Deus Usar Ele não faz Acepção De pessoas Elas Criaram Coragem E disseram Vamos desobedecer A lei Atos Capítulo 5 Versículo 29 É melhor Obedecer A Deus Do que Os homens O faraó Ficou sabendo Que as mulheres Estavam tendo Três Quatro Cinco Seis De vez O faraó Mandou Chamar Cifra E Poá O que está acontecendo Que vocês Os meninos Não param De nascer E os meninos Estão todos Crescendo Se multiplicando Aí nas ruas Do Egito Pirando pipa Jogando bola Entrando no rio Brincando com jacaré Aí elas Rei É que as mulheres Hebreias São diferentes Das egípcias O rei pergunta Qual a diferença? É que quando a gente Recebe a notícia Que a mulher Está parindo A gente vai lá Para ajudar ela Quando a gente chegou Já nasceu Aí alguém olha E diz Tem outra parindo lá A gente chega lá Já nasceu A gente chega ali Já nasceu Não tem como A gente matar Aí o rei disse Já sei Peguem as crianças Meninos E afoguem no rio Diga, 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 diga Complicou Quando o povo Tem a ordem De pegar as crianças E matar afogadas É por isso que Deus Mata o exército De faraó afogado Plantou Colheu Mata as crianças Afogadas Surge o capítulo 2 E o homem Da tribo de Levi Casou com outra mulher Da tribo de Levi E já fez um fim nela Ninguém Queria fazer filho O povo estava Começando a virar Mãe de pet É Você vai casar? Não Você quer ser mãe? Deu-me livre Aí você vai no Instagram Mãe de pet E tem uns caras Que põe no Instagram Pai de pet Rapaz Aí o joquebede Engravida E o rio Que foi um instrumento Para se matar meninos Nesse mesmo rio Foi descoberto O menino Que vai crescer Vai estudar Vai ouvir Deus Vai humilhar O Egito E vai promover A libertação Do povo Que está sendo escravizado O menino O menino cresceu E a mãe dele Cuidou dele Receberam o salário Do Egito Porque o Estado Que se propõe Proteger a família Deus vai prosperar O menino cresceu Aí viu Um egípcio Descendo um murro No hebreu Ele disse Espera aí Eu cresci no Egito Mas eu sou hebreu Foi lá e deu um murro no cara E um Parece que deu uns murros lá O cara morreu Ele olhou para o lado Olhou para o outro E enterrou o cara na areia Mas essa era doida No outro dia Ele foi visitar O povo de novo Que já estava sendo escravo E ele já estava Incomodado Com aquela situação Deus não vai te usar Para mudar a situação Que não te incomoda Ele disse Eu vou lá de novo Vê o que estou fazendo Com esse povo aí Obrigado Quando ele chega lá Agora são dois hebreus Brigando Mas ele não O ímpio brigar contra nós Tudo bem Agora sai esqueleto Brigando aí Aí o esqueleto Olhou para ele Tu está pensando Que tu é o que Sobre nós A gente viu Tu matar um cara Ontem Vai matar nós também Aí Moisés disse Eu não vou nem falar nada Moisés disse E descobriram Aí o faraó disse Vou matar Matar Moisés Cresceu aqui no Egito No palácio Mas não é daqui Matem Moisés Moisés perna Para quem tem Chegou Nos desertos de Chegou perto de um poço Vou beber água Bebeu água Pegou a corda Jogou lá embaixo Puxou e água Aí vem umas meninas Assim Da água Para as ovelhas E chegaram os camaradas Lá Tem gente que não sabe Separar macheza De machismo Macheza É se vestir como um homem Falar como um homem Andar como um homem Machismo Já é considerar a mulher Superior a ele Inferior a ele E aí entra um outro Capeta Feminismo Colocar a mulher Acima de tudo E todos Moisés tem Macheza E viu os pastores Expulsando as meninas Não é da água Para o velho Aqui não Quem manda aqui É nós Moisés levantou e disse Eu já matei um Para eu matar outro É daqui para ali Deixa as meninas Em paz Esses dias eu vi Um vídeo de pegadinha Do caixão No elevador Aí tira o pastor O pastor O cara está no elevador Aí tem um caixão Aí o casalzinho O caixão está lá Aí o cara está assim Aí abraça a menina A menina olha para ele De repente o caixão se abre Quando o caixão se abre Quem grita E vai para trás da menina O machinho Pega a menina E coloca na frente Como escudo Efésios 5 diz que o homem Tem que amar a mulher Como Cristo tomou a igreja Ao ponto de dar a vida Por ela O cabra usa a menina Como escudo Moisés não Moisés foi para cima Cai dentro Nelas vocês não batem não Irmão Humilhou os caras Porque Gênesis 2 chama Moisés de varão A expressão varão ali é a mesma usada para Gideão Guerreiro Deus teve que tratar no caráter de Moisés Para chamar ele de manso Eu queria ser um manso como Moisés Expulsa os caras e diz o texto Gênesis 2 Deu água para o rebanho inteiro das meninas Aí as meninas voltaram para casa mais cedo Uma delas Zípora Que gato Aí Getro perguntou Por que que vocês chegaram mais cedo em casa? Estão ouvindo aí? Feminismo A mulher tem seu valor Mas tem seu lugar Não tem as mesmas habilidades físicas Intrínsecas Naturais Que há no homem A presença de um homem as defendeu A presença de um homem acelerou o processo do dia E deu de beber a todo o rebanho O pai estranhou Vocês chegam sempre tarde Como é que chegaram mais cedo hoje? Um homem bonito Ajudou Ajudou nós pai Aí o coroa disse Manda trazê-lo Bora dar comida para ele Zípora disse Deixa que eu faça comida Aí Gênesis 2 conclui Êxodo 2 conclui assim E Heuel Que é o mesmo Getro Deu Zípora Como esposa a Moisés Se casou Já fez logo dois filhos E Gênesis 2 termina assim O faraó no Egito morreu E Israel E Israel clamou Israel fez o que? Quando Israel clama no 2 Chega o capítulo 3 Aposentava Moisés e o rebanho do seu sogro Getro Viu uma sarça ardei e não se consome Ele achou estranho Porque toda a sarça que ardia com fogo Se destruía Ele passou para cá A sarça está acesa Ele passou para lá A sarça está em pé Ele passou para cá A sarça está em pé Ele passou para lá A sarça está em pé Ele disse como? O fogo está ardendo O fogo está vivo E a bicha está viva? Já era para essa sarça Estar sido destruída? Era Deus dizendo Meu povo está no fogo da aflição Mas está vivo Está no fogo da aflição Mas está de pé Moisés disse Eu vou chegar para lá Para ver de perto O que está acontecendo Quando Moisés chega Deus fala através do fogo Na sarça Moisés Ele assusta Agora pronta A bicha não se queima E fala comigo Aí Deus diz Não te chegue isso para cá Tira a sandália que está no teu pé Porque o lugar que tu está É terra santa Tira a sandália Tira a sandália Quem anda descalço É servo Você está diante do Senhor Do céu e da terra Fica descalço Ele se afasta Esconde o rosto Porque quanto mais Deus fala Parece que o negócio aquece Aí Deus diz assim Eu ouvi o clamor Do meu povo Que está no Egito O que Moisés sente No capítulo 2 Deus sente no 3 E diz Levanta Vai ao Egito E tira o meu povo de lá Aí Moisés diz Se o faraó Sober me mata Deus diz Ele já morreu No capítulo 4 Deus dá sinais a ele No capítulo 5 Ele chega com Arão E diz O eu sou Me enviou aqui E mandou falar para tu Para deixar Israel Sair daqui Porque tem uma terra Preparada para eles E nessa terra Eles vão se multiplicar E nessa terra Vai nascer o Salvador do mundo Acréscimo meu Que é o propósito Inteiro da Bíblia E o faraó disse Como é o nome dele mesmo O eu sou Conheço não Tá Mas ele conhece E mandou soltar o povo aí Aí o faraó disse Eu vou complicar o trabalho agora Só porque tu veio de longe Em nome de outro Deus Porque o Deus aqui sou eu E tu fala o nome de outro Deus Para eu liberar esse povo Agora eu vou multiplicar o serviço Esse faraó também Se encapitou igual o outro Agora e quer humilhar o povo Porque Moisés falou Para o povo ir Aí chegamos no versículo 22 Do capítulo 5 Moisés vai orar Ele acabou de conhecer Deus Ele vai orar e diz assim Senhor Não deu certo não Eu estou me sentindo culpado Pelo que aconteceu com o povo Foi culpa minha Porque eu vim aqui falar Para eles serem livres E o faraó agora Complicou a vida deles Colocou mais carga sobre eles Mais trabalho sobre eles Aí o capítulo 6 Deus apresenta a mecânica Da libertação de um povo Quem entendeu a introdução Diga amém Amém Em primeiro lugar A libertação de um povo É feita Pelo poder de Deus Deus começa dizendo No versículo 1 Agora Moisés Tu verás o que eu vou fazer A faraó Por mão poderosa Ele vai deixar o povo ir Por oito vezes No capítulo 6 Deus diz Eu farei Eu farei Eu farei Versículo 1 e 6 Eu vou estender minha mão Versículo 1 Deus disse E os egípcios Vão expulsar Israel E no versículo 6 Deus disse Eu vou enviar juízos Ou seja As pragas Para que eles Se incomodem com Israel De que modo? Porque todas as pragas Viam sobre os egípcios Mas não atingiam O povo de Deus Matavam o gado deles Mas não matavam o gado Do povo de Deus Isso fez com que eles Tivessem Nojo dos filhos De Israel E os expulsassem De lá Foi pelo poder De Deus Essa igreja Está reunida Num ambiente Como esse Para dizer Há muitas Escravidões Espirituais Em nossa nação Há muitas Injustiças Em nossa nação O ataque Às crianças O ataque Às famílias A falta De produtividade Intelectual A supervalorização Da pobreza O evangelho Ou teologia Franciscana O desenvolvimento Da idolatria A falta A falta De liberdade Em muitos lugares De culto Tudo isso Se assemelha Ao que o Egito Fazia Com o povo De Deus No Egito E isso Só foi Cancelado Alterado Quando Deus Disse a Moisés Eu Vou mostrar O meu poder Esse povo Essa multidão Aqui Está aqui Simplesmente Dizendo Quem vai Garantir A libertação Necessária Da nossa Pátria É o Eu Shaddai O Todo Poderoso Primeiro lugar A libertação É feita Pelo que a igreja Poder Poder Hã? Horrível 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 E está na rua Ainda Bora lá? A libertação É feita Pelo Poder De Deus Segundo lugar A mensagem Da libertação É anunciada Por instrumentos Frágeis Quem liberta É o Todo Poderoso Não sei qual É sua Fraqueza Não sei qual É seu Vício Não sei O que te Prende Espiritualmente Ao pecado Mas há um Deus Que tem Todo Poder Apesar Do vício E fraqueza Ter Poder O Deus Da igreja Tem Todo Poder Porém Esse Deus Todo Poderoso Que opera As libertações Impossíveis Tem A mensagem Da libertação Anunciada Por seres Frágeis Eu sou um deles Você Também faz Parte Desse grupo Porque Pessoas Frágeis Versículo 6 Deus diz A Moisés Diga Aos filhos De Israel Que eu Sou o Senhor São milhões De israelitas Moisés É um só Mas Apesar De ele ser Um só A mensagem Que ele Carrega É Poderosa Deus Diz No versículo 9 Você Vai Falar E quando Moisés Fala O povo De Israel Não acreditou Disseram assim Moisés Nossa dor É tão grande Que a gente Não consegue Enxergar A nossa Liberdade Então Para de Mentir Para nós São pessoas Frágeis Com quem Deus tem Aliança Quando Deus diz A Moisés De novo Diga Que eu Vou tirá-los Moisés Diz no 12 Eles Não me Escutam Eu estou Pregando Mas eles Não me Escutam Eu estou Evangelizando Mas não Me escutam Lembra Que você Parou de evangelizar Porque você Falou de Jesus Falou de Jesus E quando você Viu que ninguém Aceitou Jesus Você desistiu De evangelizar Você até disse Ah Não é minha chamada Não é minha área Então deixa eu lhe dizer Uma verdade Evangelizar Não é ganhar alma Evangelizar É só apresentar A mensagem Quem convence O homem Do pecado Da justiça É o Espírito Santo Não é Pela sua oratória Não é Pela sua Experiência Só plante A semente Do evangelho Quando Deus Insiste Que Moisés Pregue Que o povo Vai ser liberto Que a nação Vai ser liberta O que que já falaram Ao pastor Isamar O que que já disseram A mim Não adianta Protestar Não adianta Ir para a rua Não adianta Fazer um evento Como esse A corrupção Está na origem Da história Brasileira Está nas pessoas Que vieram Desde quando O nosso país Começou a ser Descoberto Colonizado O tipo de gente Que vinha para cá Era só gente Da periferia Gente aprisionada Escravizada Em seus vícios Isso já vem Desde nossa origem Está em nossa raiz Fora As influências Espirituais Em nossa nação O misticismo A idolatria A invocação De demônios Músicas satânicas Programas De TV satânicos As músicas Que fazem sucesso São as músicas Imorais Sertanejas De destruição De casamento Então já está Em nossa raiz E não adianta Falar É o que o povo Está dizendo A Moisés A gente não vê Saída Moisés A gente não vê Mudança Moisés Sai um líder Entra outro líder O que queria te matar Morreu Veio outro Aí tu chega aqui Ele complica A situação Para nós Moisés A gente não acredita Na sua mensagem Moisés E ultimamente A igreja tem sofrido isso Ela tem dito Tem jeito Ela tem dito Vamos mudar Ela tem dito Vamos ser patriotas A igreja está falando Vamos orar pela nação Cantar o hinos aqui Invocando a bênção de Deus Sobre a nação Vamos continuar orando Vamos continuar apostando Vamos continuar indo Na contramão Desse sistema Falido Maligno Ímpio Inimigo de Deus Só que as vezes Os pregadores Cansam Os ministros de Deus Cansam Por quê? Porque são frágeis Porque são humanos E quando Moisés Vai falar com Deus Ele diz assim Eu não vou falar mais Porque eu falei Eles não acreditaram Aí Deus complica o negócio Deus diz assim Agora você não vai falar Para eles não Vai falar para Faraó Versículo 11 Aí Moisés Imagine Moisés Se Israel não me ouviu Se Israel que é do meu sangue Não me ouviu Faraó Vai me ouvir Por quê que ele está dizendo isso? Porque ele é frágil E o Espírito Santo está falando A essa igreja Eu sei das suas fraquezas Eu sei de suas limitações Eu sei de seus medos E eu te escolhi Apesar disso Não é pela sua capacidade É pela sua dependência Da minha presença Vá com a coragem Que o Espírito de Deus Está te dando Abra a boca Abra a boca e fale Abra a boca e fale na escola Abra a boca e fale Na faculdade Pastor não pode Pode Chega mais cedo e prega Pastor não pode Deixa acabar a aula e prega Uma menina no interior de São Paulo Esqueceu a cidade agora Tentou pregar na sala de aula Foi proibida Porque o Estado é laico Ok Você não pode falar de Jesus Laicidade não significa Que você não pode falar de Jesus Só significa que você pode falar De qualquer religião E se tem O ismo Já se tornou uma religião Então o camarada pode falar De budismo O camarada pode falar De espiritismo O camarada pode falar De cristianismo Ou se ele pega A sala de aula E quer dar aula sobre E quer falar sobre ateísmo Então se o camarada Pode usar o ateísmo O crente também pode Abrir a boca e falar Sobre o cristianismo É por isso que o Estado É laico Mas aí A menina foi proibida Não Você não pode fazer isso aqui dentro Estratégia dela Saiu nas livrarias evangélicas Da cidade Pedindo bíblia Pedindo livros Pedindo folhetos E ela se reuniu Na porta da faculdade Antes e depois Quem ela não conseguisse Alcançar antes das aulas Ela conseguiria alcançar Depois das aulas E ela foi dando Bíblias personalizadas Ela colocou um tipo de capa Para todos os livros E começou a evangelizar A falar de Jesus Tanto na entrada da faculdade Quanto na saída Na entrada da faculdade E na saída Essa menina sofreu um acidente Morreu Enquanto seu corpo Era velado No culto Quem começou a lotar A igreja Todos os alunos Evangelizados por ela E uma coisa Que a igreja inteira percebeu Todos eles vieram Com a bíblia que ela dava Todos eles vieram Com os livros Que ela dava E no enterro dela Mais de 30 jovens Entregaram a vida Para Jesus O receberam O receberam Como seu único Senhor e Salvador Você é fraco Ele já sabia disso Mas ele é o todo Poderoso E vai te fortalecer Alguém está entendendo Essa palavra? É por isso Que em Mateus Capítulo 28 Antes de dizer Ide Jesus disse Eu tenho Todo o poder No céu e na terra Por causa disso Ide E fazei discípulos De todas as nações Primeiro lugar A libertação é feita Pelo poder de Deus Segundo lugar A mensagem da libertação É anunciada Por instrumentos humanos E frágeis Terceiro lugar Deus Garante A libertação Independente De quem somos O que? Endurecidos Como o faraó Versículo 1 Deus está dizendo Faraó só vai deixar ir Porque eu vou mandar juízo Por quê? Porque ele é duro de coração Versículo 12 Moisés disse Senhor Faraó não vai me ouvir Por quê? Porque ele é duro de coração A segunda dificuldade O desânimo Versículo 9 Israel falou para Moisés Não adianta Nós não acreditamos Na mensagem da libertação Da nossa nação E a incapacidade De Moisés Reconhecida Pelo amor de Deus Me ajuda A resposta é Sim Vou fazer a pergunta E a resposta é Sim Faraó Faraó se endureceu Moisés apresentou Fragilidade O povo estava desanimado Agora vou fazer a pergunta Para quem está ligado O endurecimento O desânimo E a fragilidade Impediram a libertação Ele mudou Ele mudou Ele é o mesmo Deus Então independente dos corações duros Independente dos crentes desanimados Independente das nossas fragilidades Deus vai libertar Deus vai libertar a nossa nação Quarto lugar E agora nós apanha Tu deu glória Quando eu bati no Estado Tu deu glória Quando eu bati no feminismo As irmãs deram glória Quando eu bati no machismo Agora para dar glória Que eu vou bater em tu Quarto lugar A libertação É resposta divina Aos clamores da igreja Não haverá libertação Se você só protesta Não, não e não Não haverá libertação Se a gente apenas diz é 22 Não haverá libertação Se a gente canta Que tem que haver patriotismo Não haverá libertação Se a gente apenas sonha E veste a camisa Verde e amarela Não, não e não Porque a Bíblia não diz Se o povo que protesta A Bíblia não diz Se o povo que veste a camisa A Bíblia não diz Se o povo que xinga Não Mas a Bíblia diz Êxodo 2,33 Deus ouviu o clamor da nação Êxodo 3,7 Deus disse a Moisés Eu ouvi o clamor do meu povo Êxodo 5,22 Moisés clamou E Deus lhe respondeu Agora capítulo 6, versículo 5 Deus disse a Moisés Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel Isso quer dizer A mesma coisa de 2 Cronica 7,14 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Ora Buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Você é hipócrita Se critica muito o governo E não ora Você não passa de uma fofoqueira Você não passa de um militante barato Não existe governo conservador Existe governo de direita Que é o mais próximo do que pregamos Conservador no Brasil Só tem um povo A igreja de Jesus Conservadores são vocês E se a nossa juventude souber Que ela conserva A sã doutrina Os bons costumes Se a igreja souber Que o baluarte da verdade Foi entregue a ela Eu vou ler de novo o versículo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Não são os ímpios Deixa os ímpios Falarem Fizerem O que quiserem Nas suas imoralidades É a igreja Que não deve imitar a eles Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se a igreja se humilhar Se a igreja orar Se a igreja buscar a minha face Que é minha presença Diz Deus Se o meu povo Se converter Dos seus maus caminhos De suas mentiras De suas hipocrisias De suas imoralidades sexuais Porque não adianta você Bater na homossexualidade Mas você faz sexo Com a sua namorada Não adianta você Desprezar a prostituta Que roda a bolsinha Mas você vai para a cama Antes do casamento Você também é prostituta A diferença que você faz de graça Não adianta Você criticar Governos Que pregam Contra nossos princípios Mas você agride A sua mulher Você xinga A sua esposa Você não honra A sua família Você não trabalha Para sustentar A sua família Você não é homem E não tem que exigir Melhora da nação Porque você é hipócrita Se converta Do seu mau caminho Porque o mesmo preço Pago pelo hétero Foi pago Pelo homossexual O mesmo preço Pago Por você Que não se prostitui Foi pago Pela prostituta Preço de sangue Mas Deus Não exige deles O que exige da igreja Porque Deus Não tem compromisso Com eles Deus tem compromisso É com você Então é você Que tem que se humilhar É você Que tem que orar É você Que tem que se converter Desse jeito Deus vai sarar a nação Obrigado Deus bebeu minha água Deixa eu ler Dá glória Tô com uma bíblia nova aqui Me deram uma bíblia de zíper Lembrei da minha avó Bíblia de zíper Elas guardam o dízimo O óculos Fica três meses Em achar o óculos Ah já tá dentro da bíblia Minha avózinha Me ensinouzinho da harpa Primeiro Timóteo 2 Admoesto Que se façam orações Intercessões E ações de graças Por todos os homens A igreja é intercessora Versículo 2 Pelos reis Que no tempo de Paulo Era rei Hoje é presidente Por todos os que estão Em eminência Vereadores Deputados Prefeitos Secretários Para que? Olha só Ele diz no 1 e 2 Orem Pergunte pra mim Para que? Para de graça Para que? Você crê na bíblia? Tá escrito Orem Para que? Para que tenhamos Uma vida quieta Sossegada Com piedade E honestidade Sabe por que tem muito bandido No palácio do Planalto? Porque sai da sua boca Irmã do círculo de oração Irmã do manto Sai de sua boca Todo político É ladrão Sabe por que a corrupção Vem de lá? Porque sai da sua boca Net crente Política é do diabo Você acha que foi o diabo Você acha que foi o diabo Que permitiu eu estar aqui Pregando o que estou pregando? Você acha que foi o capeta Que deu essa estrutura? Vai estudar Para de envergonhar O evangelho Se a igreja não ora Isso não funciona O som está chegando aí Foi o prefeito Não o conheço Mas eu oro Para que Deus o recompense A igreja está tendo liberdade De publicamente cultuar Eu já cheguei Em lugares como esse E do hotel Me levaram de volta Ao aeroporto Porque a prefeitura Não cumpriu o prometido Para os cidadãos Que crente também é cidadão O povo clamou no dois O povo clamou no três O povo clamou no cinco No seis Deus disse Moisés Agora Faraó vai ver A resposta da oração Do meu povo Se a gente orar Deus vai trazer a mudança E eu encerro A libertação permanente Nos levará A uma missão Contínua Eu gostaria que você Dicesse isso após mim A libertação permanente Nos leva A uma missão Contínua Pergunta pra mim Qual missão Pastor Versículo 7 Capítulo 6 Olha o que Deus diz Moisés Eu os tomarei Aceitarei Por meu povo Meu povo aqui É meu clã Minha família Minha casa Moisés Eu vou trazê-los Para perto de mim Como fiz com Abraão Isaac Jacó Eu serei Vosso Deus E eles saberão Que eu sou o Senhor Que vos liberto Das cargas do Egito Brasil Boa Vista Roraio Igreja de Jesus Deus está decretando A libertação Sobre nós Mas essa libertação Nos dá missão Deus não liberta Ninguém pra ociosidade Deus só nos liberta Para nos responsabilizar Ele te tira Da escravidão Do pecado E te torna Servo Da igreja Da obra missionária Olha o que Deus diz Eu vou tirar vocês Do domínio Dos egípcios Pra vocês Saberem Que eu sou O Senhor Para que vocês Façam parte Da minha Família Saberem Aqui é Eu vou libertar Vocês Para que vocês Cresçam No entendimento Sobre quem Eu sou Eu tenho um curso Que está aberto As vagas Já vão encerrar Aproveita Viu CMM Consolidando Meu Ministério E a equipe De divulgação De mídia Que me ajuda Com essas coisas Que só você prega Aí eu gravo Os vídeos Eles colocam Na plataforma Me perguntaram Assim Pastor Contra o que Você quer lutar No Brasil Eu respondi Ignorância Teológica E olha o que Deus está falando Para Israel Eu vou libertar Essa nação Para que eles Saibam Eu vou libertá-los Para que pensem Eu vou libertá-los Para que eles Teologuem Eu vou libertá-los Para que eles Me conheçam Jó 19 25 Eu sei Que o meu Redentor Vive Jó 42 Jó 42 Jó 42 2 Pensei eu Que tudo Podes E nenhum Dos teus Planos Podem ser Frustrados 1 João 3 5 João escreveu Bem sabês Que Cristo Se manifestou Para tirar Os nossos Pecados Eu sei disso E é por isso Que a cada dia Ele está me Libertando Segundo Timóteo 1 12 Paulo disse Por essa causa Eu padeço Pelo Evangelho Mas eu não Me envergonho Porque eu sei Em quem Tenho Crido Essa aqui É de praxe Para o pentecostal Quer ver? Filipenses 4 12 E 13 Sei Está abatido A gente sabe O que é isso Sei Ter abundância A gente sabe O que é isso Sei Em todas as coisas Eu sou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade A igreja sabe O que é isso Mas aí a gente conclui Posso todas as coisas Fiquem em pé Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Ideologia de gênero Feminismo Socialismo Comunismo Esquerdismo São inimigos da igreja Hoje Teologia liberal Igreja não Brasil Mundo Para o nosso lado Inimigos da nação Para o nosso lado aqui Igreja Teologia liberal Iluminismo Ateísmo prático Você crê na mente Mas seu comportamento Nega Deus Ateísmo prático São inimigos Da nação Porque se você É adepto A teologia liberal Você não prega O arrependimento Você duvida Se você É adepto Da hipergraça Você não prega Arrependimento Se você É adepto Da teologia liberal Você duvida Dos milagres Que Jesus fez E faz Se você É adepto Ao iluminismo Tudo Para você É racional Nada É pela fé São inimigos Da nação Porque quem Prega essas Falsas mensagens Não tem como Ser uma benção Para o seu país Vamos orar Queridos Pedir perdão A Deus E ao mesmo tempo Vamos clamar A Jesus Que nos use Como resposta Para a nossa nação Você vai orar Comigo? Senhor Jesus Esse exército Está em sua presença Porque onde a igreja Se reúne Acontece culto E culto É encontro E culto Tem poder De mudar Cultura Pela autoridade Que há no nome De Jesus Nos usa Pai Para assumirmos Os portais Corretos Nos usa Para assumirmos As cadeiras Corretas Nos usa Pai Para falarmos A palavra Bíblica Cristocêntrica Evangelística Libertadora Salva Jesus Os perdidos Em nossa nação Humilha Jesus Aqueles que não Reconhecem A sua soberania Honra Jesus Aqueles que Acreditam Na missão Que foi dada A igreja Que pelo poder Do evangelho Vidas Sejam Alcançadas Transfusas Formadas Que por quem Essa igreja Ora Quem Essa igreja Apoia Jamais Envergonhe O evangelho Que aqueles Pelos quais Lutamos Acreditamos Defendemos Sejam instrumentos Na causa Do Senhor Em prol Da família Dos princípios Que regem A nação Conforme a Constituição Que se baseia Também Nas escrituras Sagradas Em muitos Em muitos Pontos Ó Deus Desperta Esse menino Hoje Desperta Essa menina Essa jovem Esse jovem Essa mulher Esse homem Levanta José Levanta Cifrar E Poar Para Terem Coragem De Dizerem Não Ao Mundo Não Ao Sistema Que se Opõe A Deus Levanta José Que possa Organizar Aquela Bagunça Nos Altos Escalões Para Enxergar Os Pobres Necessitados Visita Sua Igreja Com Sabedoria Pai Visita A mente Do Seu Povo Agora Todo O poder Das Trevas Que quer Enganar O Seu Povo Que quer Limitar A visão Do Seu Povo Que quer Tirar Patriotismo Amor Pela Nação Amor Pela Palavra Amor Pelo Evangelho Do Coração Do Seu Povo Nós Repreendemos Esses Demônios Agora Toda Força Maligna A igreja Repreende Agora Pela Autoridade Que há No Nome De Jesus Amém Porque Nele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Eu Agradeço Essa Rica Oportunidade Vamos Louvar A Jesus Com Os Nossos Irmãos André e Felipe Obrigado Pastor Amém Amém Amém